Fala aí, pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço a todos. Vou pedir, como sempre, a você que se inscreva no canal, que ative as notificações para você ser avisado quando subir um vídeo por aqui. Dê o like, é muito importante dar o like, tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram na live com a gente. Lembrando que nesta sexta-feira, pela manhã, haverá um vídeo para você sobre, claro, a final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, o primeiro jogo dessa decisão com o mando da equipe treinada por Abel Ferreira, porque é super importante esse jogo, tá bom? E a gente vai seguir, claro, apurando e acompanhando a novela Gerson do Flamengo. Gerson que completou nesta quinta-feira, 24 anos de idade. Bom, é o seguinte, é muito importante que eu tentei falar com gente no Flamengo hoje, tá, e ninguém respondeu. Falei com gente ali, no primeiro escalão do clube, e ninguém responde. Só que aí eu vou indo pelo lado do Olimpíada de Marseille, tá? E a coisa é, o Olimpíada de Marseille está se aproximando, sim, daquilo que o Flamengo pede. Tenho enorme respeito por todos os companheiros, inclusive, já citei aqui no canal a reportagem escrita ontem por Caen Mota e Felipe Schmidt, de que o Gerson tem uma preferência por ficar no Flamengo e tal, não sei o quê, mas a prerrogativa é do clube. Se o clube falar, não, vamos vender, vamos vender, e aí o Olimpíada de Marseille pode aumentar a proposta e resolver com o Gerson, aumentar a proposta salarial, e isso está no escopo do Olimpíada de Marseille. Por quê? Porque o Jorge Sampaoli quer, e o que ele quer, se ele tem um dirigente que está muito alinhado com ele, que é o caso do Pablo Longora, que é o homem forte do Olimpíada, vai rolar, né? Então, assim, depende mais de uma recusa do Flamengo, e o Flamengo precisa negociar o jogador, é só ligar os pontos. Eu falei com essa fonte no Olimpíada, falando, ó, o Sampaoli continua pedindo e enchendo o saco de todo mundo. Ele fala assim, o Sampaoli é um cara que acabou incomodando muita gente no Olimpíada de Marseille por causa do jeito dele de trabalhar, assim como incomodou no Santos, assim como incomodou no Atlético Mineiro. Então, ele está querendo o Gerson. Ele falou, ele não vai sossegar. Esse cara ali falou, ele não vai me sossegar enquanto não trouxe o Gerson. Então, vai pedir, sim, para aumentar a proposta salarial e o que o Flamengo está pedindo e tal. Então, é muito provável que nas próximas horas você veja que o Gerson está perto de ir embora, tá? Essa é a informação. Então, a gente vai seguir acompanhando por aqui no canal, evidentemente, mas a informação de momento é de que a tendência é que, de fato, daqui a pouquinho, mas tardar amanhã, de repente, nesta sexta-feira, ou no sábado, no dia da final, sai aí uma... Acabe essa novela, pelo que eu estou sentindo, pelo lado do Olimpí, que, repito aqui, não consegui falar com absolutamente ninguém do clube de regatas do Flamengo que estão falando com gente ligada ao Olimpí de Marseille. Mas vocês falam, pá, não sei o que, fulano, não falam com... Não, não vou mentir para vocês. E essa pessoa do Olimpí de Marseille está me dizendo, não é do clube, mas é ligada ao clube. Falou, cara, o Sampaoli está enchendo o saco de todo mundo. E o Pablo Longoria está muito alinhado com ele. Então, a tendência é que o Olimpí atenda aos anseios de Jorge e Sampaoli para levar ao Gerson essa informação desta quinta-feira até o momento. Se houver coisa nova, evidentemente, a gente vai trazer para vocês, tá? Ainda no rescaldo dessa partida muito ruim que o Flamengo fez diante da LD1, esse empate por 2x2, arrancado meio que a força. E a consequente classificação, o Gerson jogou bem nessa partida, a consequente classificação para a próxima fase da Libertadores. Era um grupo muito complicado, mas acho que é a primeira partida em que você fala o Rogério tem culpa, na minha opinião. Eu tento relativizar muito as coisas, não vai ter gritaria aqui no canal, não vai ter nada disso. A gente sempre vê primeiro o contexto, tá? E o contexto passa também pela avaliação por conta da expulsão do Willian Arão. É óbvio que um jogador sendo expulso logo no início da partida, antes dos 15 minutos, acaba com o plano tático de qualquer técnico. Obrigado a fazer mudanças. Mas foram muitas as mudanças. E definitivamente, acho que esse é o aprendizado que tem de ficar ao Rogério Senne, é. Se pegar os jogos em que ele mais, digamos, inventou, né? Jogo contra o Vasco da Gama e jogo contra a LD1. O desfecho do jogo da LD1, já digo aqui, até pela ideia, você é um time muito ruim, tá? É engraçado isso, um time que nos últimos 4 jogos tomou 12 gols. É um time que o Pablo... O Pablo Repetição não foi demitido antes desse jogo contra o Flamengo, porque ele tem muita moral no Equador. Já tá há 4 anos à frente da equipe, ele meio que resgata a LD1, tá? Tem um contexto interessante aqui. Ele é um cara muito bem-quisto. A LD1 fez uma grande... Primeira fase de Libertadores no ano passado, muito por causa dele também. E do Johan Hulio, né? Que não tinha jogado na primeira partida contra o Flamengo, né? Aquela vitória do Flamengo por 3x2 na altitude de quito. Mas foi decisivo, né? Nos 2x2, ele fez o segundo gol. O melhor jogador desse time, tava de volta. Mas a LD1 não consegue jogar. Foram duas finalizações só na direção do gol do Flamengo que o Chitou entrou. Há coisas a serem resolvidas. Por exemplo, goleiro. Não dá. O Gabriel Batista, o Hugo, são goleiros muito fracos, né? Cada um com as suas deficiências mais claras. O Bruno Viana tá muito mal. Então, é óbvio que seus jogadores que não são lá essas coisas, mas ficam ainda mais expostos diante de um sistema defensivo mais frágil. Que o Rogério Senni vai ter de arrumar. Agora, manda o Rogério Senni embora, vai trazer aqui o Renato Gaúcho. Eu acho até que ele tá, não é informação não, tá? Nesse caso. Mas é óbvio que ele tá ali esperando ver o que acontece no sábado, né? O Rogério Senni vai balançar no sábado, se o Flamengo perder pro Fluminense. Então, é óbvio que ele tá de olho nisso, né? Ele já disse que queria voltar ao Rio de Janeiro e tal. Existe até um lance com a família dele em relação a isso, né? Mas eu não acho. Eu não acho mesmo que o Renato Gaúcho seja melhor do que o Rogério Senni. Não acho. Por maior que seja o erro do Rogério Senni, ou por maior que seja a sequência de erros do Rogério Senni nessa partida contra a LDU. Isso não está eliminado da análise, não. Está contextualizado. A gente já falou muito sobre isso na live e no vídeo publicado mais cedo nesta quinta-feira. Mas acho que tem de ser dito isso. E o Gerson não jogou bem. O Gerson não jogou bem. O Arrascaeta entrou muito bem pra variar nas partidas. É o melhor jogador desse time. Eu diria a você que é o melhor jogador do time. Ele e Gabigol são os melhores jogadores do time sob a batuta do Rogério. Agora, contra o Fluminense, o Rogério terá as voltas do Rodrigo Caio, Diego Alves. E aí vejamos o que será capaz, né? Um abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado a vocês mais uma vez que participaram da live. Vem aí o Clube de Membros no canal. Vem aí o Clube de Membros no canal. Estou muito empolgado com isso. Haverá duas prateleiras diferentes. Duas formas diferentes de contribuição. Uma mais modesta, com direito à participação em lives. Outra com interação por meio de outras redes sociais. Grupos de discussão. Análises nos intervalos dos jogos. Coisas que a gente não faz aqui no canal. Então você vai passar a receber isso. Dos jogos em que eu estiver trabalhando. E aqueles, se eu estiver de folga também. Afinal, a Champions League vão receber. Desde que a gente chegue a 50 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Indique para os seus amigos. Porque a gente precisa de 50 mil inscritos. Para chegar nessa marca, né? Óbvio, 50 mil é uma marca. E por consequência, abrir o Clube de Membros. Que já está estruturado aqui no canal. Então eu estou muito feliz com essa possibilidade. De tê-los ainda mais participando, né? Das coisas aqui no canal. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.